Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje é tipo um vlog, né? É meu fim de semana, tipo não é um vlog. Meu fim de semana, eles vão viajar hoje e agora. É, vamos viajar agora. Eu tenho que descer as coisas. Vou botar ela no carro, quer dizer, o que a gente tá me levando agora. Aí, descer as escadas. Pronto gente, já descemos tudo. Só pode o Spike botar aqui na casinha dele. E vamos descer, entrar no carro pra pegar minha tia e minha prima na casa dela. Gente, eu boto já que vocês vão pro carro. Pronto gente, estamos no carro. Estamos aqui, tá escuro. Porque, claro, estamos no carro, né? Eu tô tentando pegar a luz do... Ver se vai encoderar a gente. Minha irmã tá aqui, dormindo. E ó, aqui tá esperando a mãe e o pai entrar. O pai vai entrar agora. Mãe também. Vamos pegar a tia massa e a gente pode lá na casa dela. Vamos. Tchau. Mãe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom gente, ontem à noite eu esqueci de gravar, né? Já amanheceu. Quer dizer, esqueci, é que eu fui dormir. Agora eu tô tomando energético. E vou colher limão doce. Agora. Vou botar bem aqui. Tá só. É, eu só ontem à noite eu comi. Bom gente, agora eu vou colher. Eu acho que eu vou colher lá do outro lado. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque aqui tem espinho. Deixa eu ver onde tá o espinho pra mostrar pra vocês. Ai, cadê? Aqui. Ó, esse aqui. Ah, eu já me cortei. Parabéns, Gabriela. Vem aqui. Parabéns, Maria. Deixa eu mostrar pra vocês direito. Não me cortei muito fundo, né? Agora eu vou apanhar aqui. Olha. Ontem à noite eu esqueci de gravar pra vocês. Esqueci, assim, que eu dormi. Ontem à noite eu comi. É, fui comer. Aí eu fui, ia pegar o celular. Mas esqueci, fui deitar. E dormi. Aí agora, agora é... Acho que é 10 horas ou 11 horas. 11 horas da manhã. Aí. Tô colhendo limão doce. O sol está quente. O pai tá coisando as galinhas. Ajeitando as galinhas. E... A mãe tá fritando, gritando. Assando a carne. Vou mostrar pra vocês direito aqui. Gente, aqui é o galinheiro. Aqui do nosso interior. Pelo a casa da avó. É o galinheiro. A galinha fica aqui, mas aqui o pai soltou ela. Elas não tão aqui. Elas tão no outro galinheiro. Vem aqui. Aqui. Elas tão. Uma tá pondo. E o gato tá lá em cima. Peraí, cadê ele? Peraí se dá pra ver. Olha ele. E... Agora... A gente tava conversando lá dentro. E os pais que tá aqui. Veio com a gente. É... Tão maçando a carne. Quer dizer, eles tão primeiro... Coisando fogo. As pessoas ficando fogo. Vai tá ajeitando lá a carne. E o pai tá queimando. Queimando as coisas aqui. Ó. Aqui só tem... Três... Três quartos. E um banheiro. A gente só vamo embora. Só de noite. E eu estou com essa máscara. Porque eu tenho alergia, né? Pelo sinusite. Aí por causa da fumaça do fogo. Eu... Fico espirrando. Eu e minha prima. Aí a gente tem que botar. Que tá o carro do pai. Lá. É a casa da nossa vizinha. Atrás dessas árvores. É... É... Sobrinha da avó. Que tá fechado. Porque como a gente limpou uma casa. A gente limpou uma casa. E tem gente que entra. Aí suja. Entra com os cachês de areia. Agora é uma hora da tarde. Agora eu vou botar. A gente vai mandar assando as carnes. Ó. Uita. Ó. A gente dá assando as carnes. Então a gente tá mais lindo, pessoal. Ajeitando o negócio na casa. E aí, mãe? Corracinho. Tá pronto? Ainda não. Ajeitando o arame. Já está aí. É o arame. E aí, tia Márcia? Esse aí tá pronto. Hum? Olha aí. Era três. Era três, né? Esse aqui, meu amigo. Pode que me olhe. E pode armar a rede. Já vai se ouve. Pega lá aquela... Aquela... Vai tá cortando. E não falou que essa aqui também era boa pra churrasca. Quando você pega um peito assim, legal no controle. Que bom, né? Eles estão ajudando aqui Pulsando o parçalinho Que coisa não é? Ainda falta o peixe Ó gente, agora eu vou guardar a carne Ainda mais fofinho Guardar a carne Guardar a carne Mas como para aqui também Ó, ó Vamos ver Agora vamos almoçar Nós estamos terminando de ajeitar a carne E vamos botar as coisas aqui em cima Vou botar vocês aqui Obrigado Vamos lá 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 Bom gente, terminamos de comer agora Estou aqui ligado na rede Ligado na rede eu vou agora descansar um pouquinho Depois vamos passear com o Spike Meu cachorro Vamos passear com ele Os vlogs estão onde eu vou mostrar pra vocês Os vlogs estão ali Deixa eu posicionar um pouquinho Os vlogs do meu avô É do pai e do meu tio Agora eu estou deitado Olha o que o pai botou O que eu estava mostrando pra vocês Ele terminou de botar Ele terminou de botar Não é graça Acabando de deixar chegar aqui na rede Não Por que? Porque eu quero ficar sozinha aqui na rede Que eu estou na época Eu não quero estar dormindo Eu não quero atrapalhar o som dela Da beleza Não quero atrapalhar o som da beleza dela não Por que? Eu não Tu fica na rede lá Lá está com o ventilador Aqui eu não estou com o ventilador Eu estou indo só isso mesmo Que eu estou Então vai lá Eu não quero ficar aqui Olha por bote Eu também Eu não quero ficar olhando por bote Não Não vai ficar bom Não 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 quero atrapalhar o som da rede Sai Eu não vou Sai Eu não vou Sai Eu não sou esse tipo Olha Eu estou fazendo aqui Você está derrubando a câmera Ai Ai Meu peço Meu peço ficou enganchado Não quero atrapalhar o som da rede Ai Sai Ai Agora ele pediu Não Não veio não Não veio não Sai Aqui Esse aqui tira ela daqui E o outro está deixando Quando ela botou o olho para ele Então ela fica correndo atrás das galinhas Ai Eu volto com vocês Quando a gente for passar com ele Voltei pessoal Eu não aguentei aquele sol Tá raquete demais Eu vim mesmo Com ventilador Tipo 4 Tá escuro né Eu vim Vim para a rede aqui do quarto Tá muito melhor aqui do que lá Tá raquete demais E tá mais Assim Aí Eu volto com vocês Bom gente Eu volto com vocês Quando a gente for passear com o Spike Tá bom Agora eu vou continuar um pouquinho Então eu estou passando Bom gente Eu volto com vocês Quando a gente for passear com o Spike Tá bom Bom gente Eu volto Eu vou levar o Spike Para o que eu passei Porque eu passei da hora Eu vou levar para passear Agora a gente vai Banhar para ir para casa Agora a gente vai banhar o Spike Para a gente ir para casa Ai Não vai lá Vou passar com ele Ai Mentira Eu estou banhando Agora a gente ir para casa Eu estou muito demais Eu estou com fome Então eu volto com vocês Já Gente Agora eu estou banhando o Spike Menino Olha Eu estou com fome Eu estou com fome Ai 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 Eu estou bem encostando Banhar o Spike Para ir embora Nenê Olha a cara Eu não estou feliz Eu não Banho finalizado do Spike Aqui está escuro Agora só falta eu banhar Gente Esse foi o vídeo Eu não estou Pagando Eu estou com fome Eu estou com fome Eu estou com fome Eu estou com fome Eu estou com fome